A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua arma de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão disposta na janela Pra passar a mão nela É A gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação É É É É É A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua arma de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente quer viver felicidade É É A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão disposta na janela Pra passar a mão dela A gente quer viver pelo direito A gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação